E a Polícia Civil prendeu um investigado pela prática de estelionato contra o idoso aqui comigo ao vivo, trazendo aqui essa informação, ou seja, um tipo de crime que também a polícia tem investigado muito aqui no estado de Goiás. A polícia goiana tem dado uma resposta muito rápida a respeito desses crimes envolvendo golpes contra idosos. O delegado Paulo Ludovico, ele está comigo aqui e vai trazer essas informações. Doutor Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, telespectadores. Bom, é isso que eu falei aqui, né, delegado? Vocês, com o passar do tempo aí, mais qualificados, mais treinados, e esses golpes, seja via rede social ou via WhatsApp, eles estão sendo descobertos com mais rapidez e também com mais eficiência, né? Perfeitamente, Aloares. Por isso o nome da Operação Cellar, né, que seria Cellar em latim, rápido em latim. O importante é que a vítima entre em contato com a polícia o mais rápido possível e foi o caso dessa vítima idosa daqui de Goiânia. Fez a transferência bancária, acreditando estar ajudando ali o filho. Mas os investigadores do grupo de repressão, estelionatos e outras fraudes agiram bastante rápido e conseguiram prender o beneficiário da conta. A partir daí, claro, que vai ser desenvolvida toda a investigação para que nós cheguemos aí aos demais comparsas desse cidadão. E como você bem frisou, Aloares, a polícia está mais bem treinada. A legislação sofreu alteração. Então, agora, o estelionato, nessa modalidade que a gente chama de modalidade eletrônica, via rede social, tem uma pena de 4 a 8 anos de recusão. O judiciário está atento a isso e estamos reprimindo cada vez mais esse tipo de crime. Agora, nesse caso, então, tanto o autor quanto o vítima eram de Goiás, né? Exatamente, Aloares. Tanto o autor quanto o vítima. E agora, a vítima sendo de Goiás, a competência para as investigações, a competência para o processo é aqui de Goiás. Mas, não obstante, Aloares, a gente tem parceria com as polícias no Brasil inteiro. Então, o criminoso que age aqui, ou então age em outro estado da federação, também está sendo preso. Agora, na maioria dos casos, delegado, as vítimas são de fora e os bandidos aqui de Goiás. O senhor diria que Goiás tem uma célula muito grande de criminosos especializados nesses crimes eletrônicos? O que eu posso dizer, Aloares, é que a polícia civil está cada vez mais especializada nesse tipo de combate. Tanto é que, nesse ano, a DEI, que é o Grupo de Repressão Exterior e Outras Fraudes, já prendeu 92 pessoas. Nós não terminamos o ano ainda, temos um planejamento, operações para serem deflagradas e vamos bater esse número. Provavelmente, chegaremos a mais de 100 prisões ainda nesse mês. Qual é o perfil dessas pessoas que acabam conseguindo aplicar esses golpes? São pessoas que estão em presídios ou nem tanto, delegado? Aloares, é um mesclado. A gente tem aí, já chegamos em pessoas que eram reeducandos, que mesmo dentro do sistema prisional continuavam aplicando esses golpes. Nós já identificamos também pessoas que estavam fora com o uso de monitoramento eletrônico, de tornozeleiro e mesmo assim continuavam aplicando golpes. Mas, claro, a gente tem ali toda uma pirâmide criminosa. Nós falamos que a base da pirâmide ali tem os beneficiários, aquelas pessoas que recebem as transferências e fornecem as contas bancárias para oferir algum tipo de lucro ali que ele acha que vai ser um lucro fácil. A partir daí, a gente tem um cooptador de contas, que seria um segundo ali na hierarquia da cadeia criminosa e o terceiro, efetivamente, é aquela pessoa que aplica o golpe. Nós estamos identificando essas pessoas, tanto é que na semana passada, semana retrasada, nós conseguimos prender alguns integrantes de associações criminosas e até desmantelar duas associações. Então, aí é importante a pessoa que foi vítima procurar imediatamente a polícia, né, delegado? Isso. Hoje nós temos, Aloares, a facilidade aí do registro virtual pela Delegacia Virtual da Polícia Civil, mas é muito importante que ela procure a polícia. Quanto mais rápido for noticiado, mais êxito a gente consegue aí nessas prisões e até a identificação de outros criminosos.